No ano de 1838, grande parte da população pobre do estado do Maranhão sofria com a repressão violenta e o monopólio político por parte de um grupo de fazendeiros da região. Esses fazendeiros comandavam a região e usavam a força e violência para atingirem seus objetivos políticos e econômicos. Os erros e os episódios de violência praticados por esses fazendeiros e seus subordinados, políticos, policiais e outros poderosos eram sempre julgados em desfavor dos menos favorecidos, o que gerava revolta. E dois episódios foram cruciais para que essa revolta eclodisse. O primeiro ocorrido com Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Manuel Balaio, por ser fabricante de balaios, cestos feitos de palha, que teve uma de suas filhas como vítima de violência policial sem que houvesse punição alguma. O segundo foi a detenção arbitrária do irmão do vaqueiro Raimundo Gomes, o cara preta, acusado pelo subprefeito da Vila da Manga, José Egito Uncabano. Vendo as injustiças cometidas e no afã de fazer justiça com as próprias mãos, no dia 13 de dezembro de 1838, Raimundo Gomes e mais nove outros homens invadiram o edifício da cadeia pública da povoação e libertou seu irmão e os demais presos. Ao saber da investida de Raimundo Gomes, Manuel Balaio juntou-se ao grupo e a partir daí organizaram o movimento revolta que ficou conhecido como a Revolta dos Balaios ou Balaiada. Também juntou-se à liderança do grupo Lívio Pedro Moura, Mulungueta e o líder quilombola Cosme Bento das Chagas, um sobralense que comandava um grupo de mais de 3 mil escravos que fugiam de suas fazendas para viver no quilombo liderado por Cosme. Os revoltosos queriam tomar o poder de quem lhes oprimia e após destruir e saquear fazendas e vilas, investiram contra a vila de Caxias, que, sob a liderança de João Paulo Dias e do capitão militar Ricardo Leão Sabino, conseguiram resistir 46 dias, inclusive com o apoio de mulheres, sob o cerco dos Balaios. Quando não havia mais como defender a vila, o capitão Sabino simulou haver aderido à revolta, mas disparou o canhão, causando pânico entre os Balaios, o que permitiu que a vila fosse evacuada, deixando-a aos revoltosos. Essa vitória foi animadora para os Balaios que, com o apoio do partido dos Bentevi, os liberais, enviaram emissários à capital São Luiz, pedindo a rendição ao presidente do Maranhão. O governo maranhense organizou suas forças militares, inclusive com o apoio de militares de outras províncias, e passou a combater fortemente os Balaios. Os Balaios, por sua vez, eram desorganizados, sem unidade de comando, e perderam um de seus líderes, o Manuel Balaio, que foi atingido por um projétil atirado de seu próprio bando e morreu de gangreno. O coronel Luiz Alves Lima e Silva foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão com o objetivo de pacificar a revolta. O barão de Caxias, que mais tarde seria duque, foi eficiente em sua missão e reconquistou a vila de Caxias. Após perder a vila de Caxias, outro líder dos Balaios, Raimundo Gomes, se entregou às tropas oficiais e o sobralense Cosme Bento assumiu a liderança exclusiva dos Balaios. Cosme adotou o título de Dom Cosme Bento das Chagas, tutor e imperador da liberdade Bentivy e fundador da fazenda Tocandira, o maior quilombo da história do Maranhão. Em 1840 ele partiu com centenas de revoltosos para o interior, mas a repressão era severa e tinham mais homens, o que foi causando mortes e o consequente enfraquecimento do movimento. Em 1841, o governo, numa tentativa de extinguir de vez o movimento, concedeu a anistia aos Balaios que se rendessem e muitos revoltosos resolveram se entregar. Praticamente sem efetivo para comandar, Cosme Bento ficou desprotegido e foi capturado e condenado à morte por sublevar escravos. Foi morto no dia 20 de setembro de 1842, enforcado em frente à cadeia pública de Itapecuru, no Maranhão, hoje Casa da Cultura Professor João Silveira. Era o fim da revolta. O cearense de Sobral, Cosme Bento, o negro Cosme, é lembrado como principal líder da balaiada não só porque foi o último a resistir, mas porque, sem os seus mais de 3 mil liderados, a revolta não teria conseguido conquistar Caxias e nem duraria tanto tempo.